Muito bem, obrigado pela sua presença aqui conosco. Presidente, vamos começar falando de um assunto latente aí pro PSB nessa semana. A gente teve a filiação aí nos últimos dias do Datena, ao partido que o senhor preside nacionalmente. Ele tá colocado aí como um pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela deputada federal Tabata Amaral na corrida pela Prefeitura de São Paulo. E o nosso ouvinte da Nova Brasil, e todos nós sabemos, presidente Carlos Siqueira, que o Datena já se filiou a vários partidos ao longo da sua vida. Salvo engano, se eu não estiver enganado nas minhas contas, este é o décimo partido que o Datena se filia. E toda eleição ele fica ali como um quase candidato. Virou até um motivo de brincadeira, de piada pra alguns. O que que faz o senhor acreditar que Datena fica no PSB e será candidato no ano que vem a algum cargo? Olha, quando ele esteve aqui conosco em Brasília, se filiou lá na sede nacional do Partido Socialista Brasileiro, ele disse que os partidos que ele se filiou, falou sobre esse episódio da vida dele, de vários partidos. Não cumpriram a palavra com ele. Falei, bom, aqui tem palavra. Se o problema é esse, aqui no PSB tem palavra. Então, nós não podemos garantir, nem podemos decidir nada sobre a atitude de outras pessoas, naturalmente. Entendo. Mas eu estou esperançoso que ele possa, desta vez, de fato, levar à frente a pré-candidatura dele a vice-prefeito, da Tabo Tamaral, que é um grande e importante quadro político, além de jovem e talentosa, nessa disputa da capital, a prefeitura da capital paulistana. Então, é... A corrida da prefeitura de São Paulo, ela é historicamente ali em dois turnos, salvo alguma surpresa pelo caminho, presidente. O que que o Datena acrescenta a essa chapa da Tabata para levá-la a um eventual segundo turno na capital? Penso que os vice, os vice, muitas vezes os vice têm apenas um papel figurativo. Essa é a regra geral de quem é vice, é para ampliar o tempo de televisão, é para, às vezes, ajudar até mesmo na militância, financiamento, essas coisas. Mas acho que o caso do Datena é diferente, porque ele é um figura muito popular, muito popular. Ele é querido no meio popular, ele é um grande comunicador de massas há décadas. E por coincidir no Brasil inteiro, e, portanto, ele pode ajudar. Eu acho que é um tipo de vice que pode ajudar eleitoralmente, inclusive. Trazendo votos. Trazendo votos. Penso que ele soma, inclusive, no aspecto eleitoral. Michele Nonato. Presidente Carlos Siqueira, obrigada pela entrevista. O senhor acredita que o vice-geral do Alckmin tem um papel figurativo? Olha, numa eleição, o grande protagonista é o candidato. O povo não vai eleger nem o Alckmin, nem o Lula e nem nem outra grande liderança. Eles já estão eleitos. Mas eles são figuras emblemáticas da política paulista, da política nacional e da política paulista. São duas figuras excepcionais da política nacional, tanto o Lula como o vice-presidente Geraldo Alckmin. Além de, no caso de Alckmin, ter sido governador de São Paulo por quatro oportunidades. É conhecidíssimo. Foi candidato à presidência por duas vezes também. De modo que eles têm um papel importante, tanto um quanto o outro. Se estiverem dispostos a participar ativamente dessas campanhas, eles certamente terão seu grau de influência, que pode ser importante. Agora, presidente Carlos Siqueira, diante do que o senhor destacou aqui na resposta ao Diego e também à Michele, e pelo aquilo que a gente conhece do Datena, de comportamento, de protagonismo naquilo que ele faz, ele aceitaria um cargo de vice? Se isso já foi conversado, ou a gente pode ter uma inversão de papéis mais para frente? Eu acho que ele poderia aceitar. O cargo de vice não é um cargo nada desonroso, ainda mais de uma cidade da importância de São Paulo, uma cidade mais rica, a mais importante economicamente, a mais populosa, a maior cidade da América Latina. Uma função de vice honra qualquer cidadão, qualquer cidadã. Não creio que seja nenhum demérito o serviço de um político, o serviço de prefeito de São Paulo. Creio que aceitaria. Presidente, hoje o Geraldo Alckmin, do partido do senhor, é o vice-presidente da República, foi eleito no ano passado aí na chapa encabeçada pelo presidente Lula. O PSB conseguiu espaços no primeiro, no segundo escalão também, do governo federal, com ministérios e a pergunta que eu faço ao senhor é algo que o senhor já vem dizendo em algumas outras entrevistas ao longo deste primeiro ano, deste terceiro governo Lula, presidente Carlos Siqueira. O Lula, ele errou ou tem errado na composição dos ministérios? O senhor tem feito críticas a essa fome insaciável do chamado centrão aqui em Brasília? Ou o presidente Lula está refém dessa grande força política em Brasília, que é o central? Veja, eu nem faço crítica, não é propriamente ao presidente Lula. Eu acho que o nosso sistema político está profundamente deformado. E ele propicia essas anomalias de um partido que elegeu, que apoiou decisivamente o candidato que perdeu as eleições, que foi o senhor Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno, mesmo sabendo todos os riscos que o país vivia, que a democracia que vivia, do desastre que foi o primeiro governo do Bolsonaro e ainda assim esses partidos se sentem no direito de ter cargos no primeiro escalão do governo. Não devia ter nenhum. Quer dizer, isto é o que revela a anomalia do sistema que precisa ser muito melhorado. Agora, obviamente que o governo se faz com apoio no Congresso. E talvez o presidente, neste sentido, esteja um pouco refém dessa necessidade de contar com esse tipo de gente. Vejam, senhores ouvintes, que o partido que ganhou a presidência da República teve 30 deputados a menos, elegeu 30 deputados a menos do que o que perdeu. Porque com o orçamento secreto, com as anomalias que se criou no orçamento do país, com essa mistura que não se sabe mais se é presidencialismo ou parlamentarismo, uns entrando na esfera dos outros, tanto no judiciário como no legislativo, como no executivo em relação aos outros, há uma crise que também, em certa medida, ainda que não seja ainda explosiva, institucional. Isso tudo precisa ser corrigido. E eu acho que o problema não é de um político qualquer, nem mesmo do presidente. O problema é da sociedade. A sociedade precisa refletir o que deve mudar e escolher novas lideranças, surgir novas lideranças e escolher novas pessoas que prometam que querem mudar a forma de fazer política. Ela está muito superada, digamos assim, para dizer o mínimo. Quando o presidente Carlos Siqueira cita aqui as bancadas da Câmara, ouvinte, está se referindo ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez a maior bancada na eleição do ano passado, a despeito da derrota do Bolsonaro para o presidente Lula, o PL fez uma importante bancada. Sete horas e quinze minutos, Michele, Nonato. Bom, presidente, a gente tem uma possibilidade de reforma ministerial para o ano que vem. O seu partido deve manter todas as cadeiras que tem no governo Lula, até pela importância que teve durante a campanha. O que é que o senhor espera de 2024 nesse sentido, presidente? Veja, nós estamos no governo, e eu sempre faço questão de dizer isso, o governo Lula, não pelos cargos que ocupamos ou que venhamos a ocupar. Nós nunca chegamos no governo, nós só apoiamos o seu governo, ou entramos na sua coligação, ou votamos nas propostas do governo, se houver cargo. Nós estamos no governo, e eu digo isso sem nenhuma modéstia, por mérito, porque desde a campanha presidencial, nós oferecemos um vice-presidente, que é um dos homens mais honrados do país, que exerceu um papel muitíssimo importante na eleição presidencial, e exerce um papel ainda mais importante no próprio governo, fazendo uma relação com os setores da sociedade, que de algum modo o PT estava muito afastado. E por isso é uma contribuição do PSB. Outra grande contribuição do PSB foi o ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça foi um ministério que está com políticas estruturadas, que tem uma área dificílima, numa área muito sensível, que é a violência que tem crescido assustadoramente, está com políticas de combate ao crime organizado muito fortes, montou uma equipe que está azeitada, que está colocando para funcionar, e oferecendo já os primeiros resultados no combate ao narcotráfico e ao crime organizado, e agora desmontar isto, talvez não seja, eu acho que a acessibilidade do presidente Lula não vai permitir que ele desmonte essa equipe, que comece tudo de novo, numa área que é tão difícil fazer as coisas. Agora, realço ainda, no caso do ministro agora, indicado para o Soprano Tribunal, Flávio Dino, o papel de embate político que ele fez, como ninguém, com a extrema direita no Brasil nesses anos todos. Ele é um homem corajoso, inteligente e foi capaz de fazer esse enfrentamento corajosamente. Eu acho que o presidente Lula teve muita sorte de tê-lo como ministro da Justiça do seu governo, nesse primeiro ano, e terá muita sorte de tê-lo, aí todos os brasileiros, não apenas Lula, como ministro do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, realço também que essa é a terceira vez que o Partido Socialista Brasileiro oferece mais um excelente ministro à nossa Corte Suprema. Porque tivemos no passado os juristas Hermes Lima e depois Evandro Lise Silva, este último fundador e refundador do nosso partido, e membro do Diretório Nacional até o final, que foram também membros da Corte Suprema Brasileira. Ô, presidente, só para ficar claro, então o senhor defende que o PSB continue no comando do Ministério da Justiça? Defendo, defendo e tenho legitimidade para defender, porque os três ministros, agora deixei de citar um ministro também, que eu não posso deixar de citar, que teve um papel importantíssimo na eleição paulistana, que renunciou à sua pré-candidatura, sabendo que o seu partido sustentaria ela até o fim, para apoiar a candidatura de Haddad, que hoje também é ministro, e que, de certa maneira, já foi tratado de uma maneira que o partido não ficou muito feliz. Márcio França, né, presidente? Exatamente, estou a falar do ministro Márcio França, e acho que agora ele está em um outro ministério, e ele vai fazer uma boa política também, vai continuar. Agora, defendo sim, acho que o Ministério da Justiça deve continuar com o PSB, o PSB tem bons quadros lá dentro do ministério mesmo, tem quadros excepcionais para que ele possa continuar, só que isso aí depende do presidente, eu estou falando do que nós podemos fazer, não é por causa de uma cadeira, porque aquele ministério, inclusive, eleitoralmente, ele nem vai render nada para o PSB, mas ele é importantíssimo hoje, sobretudo na sua parte de segurança pública, mas também nas relações para contribuir com a harmonia entre o poder, o poder executivo e o poder, e os demais poderes, o poder legislativo, o judiciário, principalmente. Qual seria esse nome do PSB para suceder Flávio Dino no ministério, presidente? A gente tem o Ricardo Capelli, que é do PSB e secretário executivo atualmente, a gente tem o Tadeu Alencar, que os ambos estiveram aqui recentemente na Nova Brasil, Tadeu Alencar, que é secretário nacional de segurança pública, estou certo, não é isso? É isso mesmo. Nacional de justiça, temos Augusto Botelho, todo mundo do PSB, não é, presidente? E temos o deputado Elias Vaz, que é o secretário político que faz relações entre o Ministério da Justiça e o Congresso Nacional. Vou deixar do senhor numa saia justa, quem é o seu nome preferido aí para essa sucessão do Dino? Não, não é saia justa, eu acho que o Ricardo Capelli, ele se põe numa posição dentro dessa equipe muito privilegiada. Qual é o argumento que se usa contra Capelli? É que ele não é um jurista, de fato não é, ele está mais afeto à área de segurança, mas o Ministério, ele não seria o primeiro ministro da República que não é da área daquela pasta, porque nós tivemos o Serra, economista e ministro da Saúde, e foi muito bom ministro, diga-se de passagem. Nós tivemos o Fernando Henrique, ministro da Economia, era um sociólogo. Nós tivemos o Palotti, médico e ministro da Economia. E nós temos agora a Nísia, que também é ministro da Saúde, que não é médica. Ela nem sequer é da área de saúde, assim, propriamente dita, socióloga, se não me engano. Então, isso não seria uma grande duvidade. E a equipe tem pessoas muito afinadas com o mundo da justiça e com boas relações, como o próprio secretário Tadeu Lencao, o próprio Augusto Botelho, o Elias. Então, há uma equipe e trabalho de governo é trabalho de equipe. Sete horas e vinte e um minutos, esse foi o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que gentilmente veio aos nossos estúdios aqui da Nova Brasil, na capital federal. Presidente, muito obrigado pela entrevista, pela visita, um excelente fim de ano e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Diego Mourinho, parabéns pela rádio Nova FM, Nova Brasil, desculpa. Nova Brasil, o Nonato, a Michele e a Ana Pelissé. E Ana Pelissé. É um nome chique, presidente. Ah, chique nada. É bonito, é bonito. Muito obrigado. Obrigada. Um grande prazer, Feliz Natal para todos vocês e que o Ano Novo também seja repleto de trabalho, mas também de vitórias, de conquistas a todos vocês e a todos os ouvintes. Para todos nós. Michele e Nonato, até amanhã. Obrigado, Diego Amorim, trazendo aí o presidente do PSB, Carlos Siqueira, falando da Nova Brasil FM. São 7h23.